E aí galerinha, aqui quem fala é o Kamega, estamos aqui para jogar o que, Tete? Blastide! Blastide! Esse é o seu nome! Galera, nós somos os três pokémons do Nistema! Esse é o seu nome, Tete! E galera, hoje estamos aqui para jogar mais um World of Tanks, galera, a galera do World of Tanks, olha a gente! Patrocina nóis, World of Tanks! Patrocina nóis, World of Tanks, por favor, né? Porque, né? Você tá ligado! Galera, toma cuidado, porque a última vez, pra quem viu o último vídeo, a gente foi expulso do server, Porque alguém, matou os amiguinhos, né? O autêntico que matou os amiguinhos, e aí não deu pra... Caraca, só tem o Tank Show aqui, mano! Galera, como a gente tá na conta do Tank Show? Vamos pegar o Fudeirinho, mano? Não, é isso, hoje... Nós vamos jogar com o Fudidinho, mano! Deixa eu falar o Fudidinho, o Coitadinho? Hoje a gente vai jogar basicamente o seguinte, vai pegar o menor Tank do mundo, porque... Alimento! Alimento! Vamos, vai! Pega o menor Tank, acho que é aquele ali, é o... Esse aqui, ó, o Fudidinho! É o... é o... é o Feinho! Ah, mano, é o tamanho... é o Tanquezinho! Dá até vergonha! É o Fudidinho, mano! Já assistiu! Ah, mas ele tem um monte de coisa, galera, ó! Ó, não acho que... Batalha! Fá! 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 Galera, começamos a primeira partida! Eu dirijo! Eu dou os tiros, mano! Eu dou... Não, pá... não, não, valeu! Não, mano, eu não quero ser expulso de novo da batalha! Toma aqui, ó! Toma! Você vai ouvir a... a missão, mano! Vai, vai, vai! Segura aí, vai! O Spawn aqui é da minha maçã, o cara... o cara tá sem... Ouve a missão, o Spawn aqui! Vai, 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 galera! Bora! Vai! Não, pára, não, senta, amigo, meu! A gente vai ser expulso, pára! Não, não, é sério, eu não tirei ninguém! Sério, meu, pára! Pode dar o outro zoomzinho de mira lá! Dá o outro me atropelando, não, 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 não! Filha da mamãe! Olha o cara aqui! Ó, ó, tá pedindo um tirinho! Não, tá, um tirinho, vai, um tirinho! Nossa, você errou, velho! Vai, vai, vai! É dele, mano! Galera, acelera, acelera! Vai! Avante, avante! Vai, é 500, é 6.300 metros ali na frente, acelera! Vai, 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 vai! E esse pack? Olha o nome do cara, Vesp! Cala, você tá mirando tudo torto, mano! Eu não tô mirando! Você que tá mirando, eu só tô mirando o cara! Tem a outra mira lá, que eu quero curtir o cenário, mano! Pô, da hora essa visão! Não, para, para, para! Mano, você tá mirando! Eu não consigo controlar o tirinho, mano! Aí, aí, o grafo tá top, hein! Vai, vai, vai! Fá! Cara, pera, deixa eu... Mas deu um tiro todo! Ele deu um tiro com curvas, pô! Isso existe? Igual aquele filme lá, que o cara bate a pistola e eu... Tá, beleza! Ali, ó, ó! Vai, amigo! Ah, mira lá então, caramba! Vira pra cá! Vira! Você tem que virar! Vira! Vira você, mano! Você tem que virar a câmera! Vai, vai! Mano, você tem que virar a câmera! Mano, vocês quase tomam um tiro! Aqui, ó! Tão mandando mensagem aqui, ó! Vira pra lá! Vai, vai, vai! Vai, para! Nossa! Volta, volta, volta! Tá recarregando! Tá, já tá terminando! Ai! Vai, calma, calma, calma! Voltou, voltou! Ou! 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 Quase, quase! Desculpa! Calma, calma, calma! Não mexe na guerra! Calma! Vamo, vamo, vamo! Vai, vai! Come ele! Matou! Boa! Matamos, mas não foi nós! Mas a justiça ficou! Não foi não o mérito! Qual que foi? Tem um cara aqui! Ali, ó! Vira pra lá! Vira! Ai, ai! Ai, ai! Não! Você que tem que virar, vamos lá! Volta! Volta! Quinta da guerra! Quinta! Sai! Corre! Eu queria falar um negócio! Abre aqui, ó! Vale seu! Não! Morremos, galera! Galera, voltamos aqui! A gente decidiu pegar o tanque maior mesmo, porque a gente percebeu que a gente ia morrer, né? Galera, esse tanque é blindão! Vamo ver os gráficos do cenário! Vamo ver, tamo no deserto saara! Cara, mas os gráficos são... Vamo ver os gráficos do deserto saara! Aperta-se aí! Chapa! Para, não! Para, para! Ah, não! Não! Isso! Você tem ainda... Deu um olé em todo mundo, ó! Não, não! Não olha para trás, não! Até você virar o bagulho! É mó rolezinho! Vem, 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 vem! Não! Vamo pegar a bandeira! Não! Vem para cá! É! Fica olhando para aí! Vai, de pegar a bandeira? É isso! Eu acho que é! Ó! Quero ver os gráficos aí! Mostra para a galera como que é os gráficos! Ó! Ó, galera! Ó! Não, mano! Ó, fechei o olho e achei que eu estava no deserto, velho! Na moral, velho! Ó, vai, vai! Não, aqui nós já dominou! Não, não! Mas aqui é bom porque a gente consegue... Ó! Fica paradinho aqui porque aí vai... Calma aí! Dentro do seu tanque tem o frigobar, né? Tem! Cheio de alimento! Alimento! Cheio de alimento! Não! Dá um drop aí, mano! Cai da montanha aí, velho! Vai, acelera! Ó a fumacinha, velho! Vai, drop the base! Ó, drop the base! Escorregou, hein! Caraca! Vamos chamar ele de free, mano? Free Willy! Ó a miragem! Tem miragem! Tem miragem! Água! Água! Sobe lá na água! Que isso! Você atirou, velho? Que susto, velho! Tá um tirinho! Eu achei que era ali, velho! Olha lá! Vamos na miragem, mano! Mano, tô só esperando... Vamos limpar o tanque! Tá sujo, cara! Aqui, ó! Tô recebendo mensagem! O comandante pediu pra lavar o tanque, vai! Olha lá! Calma, 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 calma! Não, não, não! Vai pra cá! Vai pra essa direção! Calma, calma! Não, mas fica olhando pra lá, né, velho! Calma! A gente olha de olho esquerdo, mano! Mano, a gente vai morrer, velho! Olha pra lá! Tá vindo um cara ali! Calma, deixa eu ver... Nossa, a gente não vai conseguir acertar daqui! Caraca! A gente foi visto! A gente foi visto a luzinha! Ideia! Um! Ali, ali! Ó, autêntica imagina do jogo, você viu? Vai, vai, vai! Vamos ali, vamos ali! Auxilio aos aliados, mano! Ganhamos alguma coisa que a gente fez! Calma, calma, calma! Não, Cauê! A gente tem que ruxar o... Ai! Caraca! Volta, volta! Volta, Cauê! Ré! Dá ré! Dá com o mando de ré, mano! Pera aí! Pera aí! A gente vai tomar mais tiro! Dá ré, Cauê! Calma, calma! Cauê! Tá mandando você pegar... Dá ré, mano! Calma, calma! Velho! Vai, vai, vai! Abombordo! Aí este bordo tá com as coisas de vida! A gente dá um xablauzinho! Dá... Dá um tiro responsa! Dá um tiro familiar! Ele tocou, ó! Oh! Não errou, hein! Errei, errei! Calma! Ai! Caraca, eu não... Ai, ai! Você vai morrer, mano! Não tô conseguindo andar! Sim, filho! Eu vou apertar 4 pra dar o 5 ali! Calma! Isso aí era! Não temos pra onde ir! Não temos pra onde ir! Vale seu! Começou! Começou a partida! Vamos, galera! Vamos, TT! Vai, vai, vai! Seguinte! É briga aqui! Calma! Calma! Tá lerno, hein! Calma! Calma! Eu tirei... Não, não, não! Já tirei! Eu tirei no cara! Não, para, para! Os caras tão loucos pra ser expulsos de novo! Não! Daqui a pouco o Capitão Rei vai mandar mais notícias pra gente, como tá galho! Eu tenho um ali! Calma! Calma! nem ta vindo o cara mano não will skip cover don't caraca olha só gente meu deus ta vem 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 bata a guira ali que ele ta cheão olha o cara ali calma calma caraca o que você fez velho aqui calma a guerra é onde tem pessoas não o cara ta nossa ta queimou errado tem que virar um pouquinho acima pro tiro fazer assim o tiro tem que fazer curva velho ou 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 matou boa 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 aleluia festeira não aqui 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 vai calma 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 da ré correr calma 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 ainda não não da ré mano não vamos pra cima vamos pra guerra calma levanta vai vai atinge o boa 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 isso vai 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 atinge o rabo dele vai foi 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 dois aperta dois aperta dois não 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 tem que ser esse tiro calma acelera calma não vai errar não 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 aperta cinco aperta cinco pra carregar a vida mano calma calma vai acelera calma aí a gente tamo em tiro vai mano vai boa vira vira vai vira o tanque bora vai calma fica ai fica ai a gente vai morrer a gente vai morrer calma acelera boa desce da ré da ré da ré da ré não 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 atira de novo não 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 calma calma você atirou ah calma ah quase que a gente matou ele galera faltou um tiquinho pra matar ele galera essa é a guerra de tanques galera tem uma mensagem de 1 minuto vai então galera se vocês gostaram do vídeo não se esqueçam de me gostei cara que me gostei se você gostou mesmo se você gostou mesmo se você gostou posta hashtag família tanque demorou então é isso um forte abraço da família galera cuidado tchau